Oi, oi gente, tudo bem? Bom, a receitinha de hoje é maravilhosa, eu amo e acredito que vocês vão amar também. É muito fácil e rápido de fazer. Bom, vamos lá, vocês irão precisar de pão francês, o ideal que ele esteja um pouco mais durinho. Aí vocês vão cortar as rodelinhas em uma espessura de dois dedinhos. Depois vocês vão cortar novamente ao meio essas rodelinhas que vocês cortaram, assim como eu estou fazendo no vídeo. E vai ficar assim, gente, depois de cortado. Agora é hora de colocar recheio. O recheio é o recheio que vocês quiserem, mas com doce de leite fica uma delícia. É, eu estou usando doce de leite com coco. Nossa, gente, fica muito bom. Aí é só passar por dentro, né, de todos os pães cortados e fechar. Bom, agora em um recipiente vocês irão colocar equivalente umas três colheres de leite condensado, meia xícara de leite e misturar bastante. Depois vocês irão precisar também de dois ovos e bater bem. Agora esse processo tem que ser muito rápido. Bom, vocês vão pegar as rodelinhas de pães recheado, passar no leite bem rápido, deixar escorrer um pouquinho, passa no ovo bem rápido também, deixa dar uma escorridinha e já leva direto pra fritar. E pronto, gente. Aí é só esperar. Frita de um lado, frita de outro. Quando tiver sequinho, sabe, é só retirar. E o último passo, gente, pra deixar esse lanchinho ainda mais gostoso, é só você passar ele em leite em pó com açúcar. Bom, você pode passar só no leite em pó. Eu acrescentei um pouquinho de açúcar. E pronto, gente, vai ficar assim o lanchinho de vocês. E olha isso, gente, como fica por dentro, depois de fritinho. Nossa, ficou uma delícia isso, gente. Fica, tipo, crocante por fora e, ai, sabe, muito maciozinho por dentro. Ai, muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Não esqueçam de deixar o amei de vocês e me sigam em todas as redes sociais para mais receitinhas, tá bom? Então tá, até o próximo vídeo. Beijo!